E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula e vamos apresentar. Hoje nós vamos fazer uma aula de lateralidade, nós vamos aprender bastante, vamos ver bastante, né? O que é direita e o que é esquerda. Fechou? É... para você fazer isso é o contrário, então fica tranquilo. Mas, então nós vamos ver. Mão direita, perna direita, mão esquerda, perna esquerda. Beleza? Então nós vamos praticar bastantes exercícios para a gente sempre decorar qual que é a mão direita, qual que é a perna esquerda, qual que é a mão esquerda e qual que é a perna esquerda. Tá bom? Primeiro material que nós vamos precisar. Folha de sufit pode ser folha de amasso, jornal. E aí a gente vai marcar assim, ó. Um lado direito pode pôr o D e do lado esquerdo pode pôr o E, que é desse lado aqui. Tá bom? Como é que vai funcionar a atividade? Vai ser assim, ó. Lado direito a gente vai saltar. Aqui, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Beleza? De lado. Vamos voltar aqui, ó. De lado. Aqui atrás. Vamos repetir três vezes, tá bom? Então, vamos de novo. Salve. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Volta de lado. E aí, ó. O mais legal é, não precisa arrumar os papéis, tá bom? Aí, não precisa arrumar os papéis, tá bom? Então, eles vão mexer e aí a gente vai fazer daqui um pouquinho mais divertido e mais difícil também, tá bom? Então, direita, esquerda. Direita, esquerda. Foi a terceira vez. Como é que a gente vai fazer? Vamos acrescentar mais um material. E aí, pode pegar uma bolinha de meia ou uma bolinha qualquer, tá bom? Peguei aqui, ó. Uma bolinha de meia. E como é que vai funcionar? Nós vamos fazer assim. Vai ser a mesma coisa, pulando direita e esquerda. Porém, cada lado que nós formos, nós vamos jogar a bolinha para cima duas vezes. Beleza? Vamos ver como fica. Então, ó, direita, um, dois. Mão esquerda, passou para a esquerda. Um, dois. Mão direita, pula. Um, dois. Passa com a mão esquerda, salta. Um, dois. Mão direita, pula. Um, dois. Mão esquerda. Um, dois. Tá acabando. Saltou. Um, dois. Salta. Um, dois. Foi? Vamos mais uma vez. Aí, pode repetir mais uma vez. Então, direita. Um, dois. Esquerda. Um, dois. Direita. Um, dois. Esquerda. Um, dois. Direita. Esquerda. Um, dois. Esquerda. Um, dois. Direita. Um, dois. E esquerda. Um, dois. Beleza? O trabalho também é incrível. E aí, vamos para a próxima atividade. Terceira atividade. Aí, nossa terceira atividade, vamos precisar de materiais. Quatro bolinhas. Pode ser de meia, pode ser bolinha de plástico, pode ser bolinha de tênis, a que estiver aí na sua casa. E aqui, eu peguei uma cadeira, mas pode ser um banquinho também. Beleza? Beleza, como vai funcionar? De longe, eu vou ter que jogar a meia ou a bolinha e parar em cima da cadeira. Vamos ver se vocês conseguem. Com certeza, mais difícil é a bolinha, então pode ser que bata e caia do lado. Isso conta também. Fechou? Então, vou começar com a bolinha. Aí, caiu no final, mas contou, tá bom? Então, foi uma. E duas. A meia. Aí, a meia, consegui e consegui. Conseguiu? Vai de novo, pega as bolinhas. Então, vamos tentar mais uma vez colocar as bolinhas. Não precisa colocar todas, lembrando, bateu e saiu, também conta. Uma. Duas. Três. Ó. E quatro. Consegui as quatro. Fechou? Então, tá lançada aí a aula pra vocês. Primeiro, lembrando, direita, esquerda. Segunda, direita, esquerda, jogando a bolinha pra cima. E a terceira atividade, a gente jogar a bolinha aqui em cima. Então, tem que ter a mira, a pontaria e também a precisão. Fechou? Até a próxima aula. Tchau, tchau.